Ontem, a Polícia Militar recebeu oito viaturas que foram prometidas pelo Governo do Estado. As viaturas chegaram ontem na sede da 4ª Companhia Independente. A gente alondrina, o governador Beto Richa se comprometeu a enviar para a cidade 20 viaturas alugadas em caráter emergencial. Por enquanto, oito carros foram liberados e já chegaram por aqui nesta sexta-feira. Das oito novas viaturas, duas deslocaram até o 5º Batalhão da Polícia Militar. As outras seis saíram aqui do pátio da 4ª Companhia e já estão rodando por aí. Já nesta sexta-feira, prontas para uso pelos policiais. São 220 mil habitantes que serão atendidos com seis viaturas. Outras duas viaturas irão para o 5º Batalhão, que é uma área bastante grande também. Essas viaturas já vêm e já não começam a trabalhar agora. Elas não vão de forma alguma nem parar nem para fazer uma fiscalização. A comunidade clama por segurança pública. A 4ª Companhia Independente, responsável pela segurança na Zona Norte de Londrina, não tinha mais veículos para trabalhar por conta da falta de manutenção. Com a chegada das novas viaturas, esse desfalque foi preenchido. O desfalque durou muito pouco tempo e não tivemos nenhum crime grave, porque o 5º Batalhão supriu a falta da 4ª Companhia, atendendo as ocorrências, fazendo os patrulhamentos. Nós tínhamos sim motocicletas rodando aqui na 4ª Companhia, mas é claro que as viaturas para fazer encaminhamentos de presos e detidos, nós tínhamos um problema com esse fator. Mas o 5º Batalhão supriu e não houve nada grave, graças a Deus, que aconteceu na nossa região. A população com certeza agradece. Recebi muitos cumprimentos no meu celular por esse empenho que nós fizemos, por o empenho dos nossos policiais que saíram hoje de madrugada, às 4 horas da manhã, para ir buscar essas viaturas, porque o governo tinha preocupação e gostaria que nós começássemos hoje, inclusive eu recebi uma ligação, para que ela já colocasse todas para fazer o trabalho de rua, que é o trabalho essencial da Polícia Militar. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, isso nos deixa muito felizes. O governador cumpriu a promessa que ele fez aqui na cidade de Londrina, mandou essas viaturas, que nos próximos dias outras virão para a nossa cidade para suprir a falta de viaturas aqui na cidade de Londrina. Isso, mas não deixa... Você vê como é bonito de ver as viaturas chegando ali, todas ali. O pessoal já na mesma hora começou a correr atrás, já foram para a rua, combateu o crime. Isso é muito bacana. O pessoal da região norte que clamava por mais segurança, agora nós temos, graças ao empenho de todos, né? Polícia Militar, Governo do Estado, que mandou essas viaturas para a nossa cidade. Faltam mais 12, ele vai mandar nas próximas semanas, segundo que a gente recebeu de informação. Pode ter certeza que a gente vai ter aquela sensação de segurança restabelecida aqui na cidade de Londrina.